Vem, 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 vem Aê, 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 caralho Vai, faz a fila, vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem ficar Com três, com seis, dezesseis, cê que sabe Tá suave, vem, novinha, hoje é dia de maldade Sapadeza, sacanagem, muita sucessagem Tá suave, vem, novinha, hoje é dia de maldade Sapadeza, sacanagem, muita sucessagem Você pede pra eu voltar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar Porque, ó, hoje eu vou voltar, ó, hoje eu vou voltar Hoje eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, botar, botar Vou botar, eu vou botar, caramba, neguinho Hoje, hoje, hoje eu vou botar, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar e você vai sentar Hoje, hoje vai sentar, hoje, hoje vai sentar Vai, faz a fila e vira uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada vez Vai, faz a fila e vem uma de cada Tá suave, vem na minha coisa, é dia de vontade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Suave, vem na minha coisa, é dia de vontade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Você pede pra eu voltar sem parar Se você pedir pra eu parar, não vou parar Hoje eu vou botar, hoje eu vou botar Hoje eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, votar, 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 votar Surta, prosse Botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Manda um tem-me Vai, 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 vai Hoje, hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou Brota no baile, novinha Brota no baile que tu não paga, pô Hoje eu vou botar Hoje, hoje eu vou 071992212255 Ligue e contrate Sacra Produções